Galera, a gente tem um mapa incrível do Mario pra mostrar pra vocês, mas infelizmente por direitos autorais eu não posso publicar a ilha publicamente pra vocês jogarem, mas espero que esse vídeo aqui faça vocês se divertirem bastante. Eu tô aqui com o Johnny, o pai também joga. E aí galera, Monta, qual o Mario que é esse? É o Mario Aranha, isso aqui, né, pelo visto. Eu tô com o mano cegado aqui, cara. E aí, Monta? Eu tô curioso pra saber esse mapa novo, hein? Esse mapa vai ser louco, cara. E eu tô aqui ali com o Enzo, mano, a chaxe. Salve, salve, rapaziada. Ele é o Mikasa e eu vou ser o Levi. Eu apertei um botão aqui, eu não deveria ter apertado aqui. Começou. Começou? Então beleza, galera. Começou, então começa o like aí também. Vai ser dois contra dois. Vamos descobrir o time agora. Um vai correr e o outro vai ser de sniper. O primeiro time que vencer três rodadas ganha. E quem é o corredor tem que sobreviver por três minutos. Ah, é o pai de novo. Tem que sobreviver por três minutos e quem atira tem que levar os caras ali. Entendeu? Então bora, valendo, valendo. Pega a Mikasa, Monta, ali. Ela tá brincando de cana ali, ó. Mikasa. Cadê? Ai, meu Deus. Ela entra num cana e ela sai em outro. Ela já fez uma táctica dela lá. Cara, eu vou pegar outra sniper que eu acho que me dou melhor que essa sniper aqui, pai. Ah, acertei. Acertei a Mikasa. É essa aqui que eu tô na frente, ó. Eu tô bem nela. Beleza, Mikasa, Mikasa. Mais um. Nossa, mano. Eu tô bom. Só a balinha na cabecinha da Mikasa, Mikasa. Ah, derrubei a Mikasa. Já? Ai, caramba. Oi, no ar. Mito. Aí sim. Caraca. Caraca, o pai é o John. Você jogou dois minutos. Ah, eu espero que te deparar dessa balinha. Dois minutos. Logo, hein. É muito tempo ainda. Vou ficar aqui. Ai, 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 ai. Carrega. É mais um. Dois. Nossa, tentei antecipar aqui, mas eu errei. Opa. Calma, calma. Ai. Recarrega. Ai, meu Deus. Vai, pai, vai, pai. Agora. Ui, eu tenho que dar. Ah, ai. Uhul. Pai, não comemora não, porque agora vai ficar difícil pra nós, hein. Bora lá, bora lá. Vamos correr. Entrar pros cano aí do mar, hein. Deixou. Peraí, peraí. Que isso? Como assim venci? Ah, que a gente mora. Win. Os caras desistiram. Não. Que isso? Meu Deus. Peraí, deixa eu resolver. A few moments later. Ó, agora é valendo, hein. Agora é valendo. Aquilo ali foi só pra gente fazer um... Só um aquecimento pra galera ver. Pai, vamos ver se a gente vai estar na mesma equipe, hein. Não. Ai, não. Agora é... Não. Ai, ferrou. Não, vamos junto, não. Aí. Entra aqui, entra. Ai. Opa. Monta a Levi, né? Não, não, não. Acertei a Saz. Não, o Levi é bonzinho, o Levi é bonzinho. Não. Acertei todo mundo no canal. Não. Não, não, não. Não tem nós todos no canal. Não, não, não. Ai. Se atirar em mim, vai tomar banho. Nunca mais grava comigo. Ai. Ai. Mata ela primeiro. Mata ela primeiro. Ai. Mata ela em casa. Mata ela em casa. Ai. Nossa. No ar em casa. Nossa. Meu Deus, tá bom agora. Entra aqui. Oh. Tá em outro... Não, tomei. Nossa. Nossa, cegara. Não, eu sou seu amigo, cegara. Aqui não. Aqui nós é inimigo. Ah, é assim, é? Tá bom. Ai. Nossa. Dois minutos. Dois minutos. Tá só. É isso, vai. Mano. Não, não, não. Aqui não. Meu Deus do céu. Ah. Ai. Cuidado, botar a bola. Ai. Ai. Ui. Nossa, nossa. Não, não. Vou tomar aqui. Agora eu tomo. Ai, meu Deus. Não. Sei, sei, sei. Não vou. Não. 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 Não é pererrada. Agora sim. Não, não. Essa é boa, cegara. Essa é boa. Vou tirar nela. Ai. Ai. Ui. Não, no ar, não. No ar, não. Não. Vai sim, não muda. Não, não, não. Sai fora. Sai de mim. Não, 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 não. Cara, eu tô com 38 de vida. É agora. É agora, meu. Ai. Um minuto. Um minuto. Ai. Um minuto. Um de mira, mano. Ai. Nossa. Entra. Isso. Boa. Seu outro cara aqui, ó. Vou lá em cima. Vou lá em cima, correndo lá. Meu Deus. Não. Meu moleque parou. Ai, nossa. Doeu. Sai, Enzo. Eu consigo, mano. Estou correndo, mano. Entra. 56, velho. Ai, não. Cai. Vai. 40 segundos, Enzo. Vai. 40 segundos, mano. Você consegue. Toma, monta. Ah, mano. Não. Pelo menos eu vou tomar de quatro. Essa bala aí eu fui desechado. Minha sexta toma não deu dano. Ó, eu tô vendo o pai também joga. Tô assistindo você, velho. Vai, vai. Meu Deus do céu. Sei, sei, sei. Ai, não. Vai. 20 segundos. 20 segundos. 20 segundos. Não, não, não. Não, não, não. Ai, caraca. Boa. Isso. Vai, me caça. Vai, me caça. Boa. Ai. Não, velho. Acerta a me caça. Acertei. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Ah, não. Faltando cinco segundos. Não pode ser verdade. Rapaziada, respeite meu padre. Devei os dois, hein. Bora. De nada. Quando os pais ficarem vivos, mano. Vai morrer. Caraca, meu coração, velho. Meu Deus, mano. Achei que a gente ia vencer, velho. Eu também achei. Deixa. O que mais de sniper, hein? Deixaram a gente sonhar, mano. Bora, Segara. Vamos representar aí. Vai, Segara. Vamos lá. Ó, essa aqui é a minha favorita, hein. Aqui dá, mano. Aqui dá. Nossa, Segara. Opa. Opa. É tudo no Aranha. Tudo no Aranha. No Pai Aranha. Nossa, tomou um headshot pra lagar de Cebu. Nossa, outro headshot. Eu dei dois headshots agora. Um em cada um, Enzo. Ah, vai. Pera que ele é meu. Ah, você derrotou ele. Era a minha vengança. Muito bom. Nossa. Ó, tirou. 110. 110. Respeita, Batman. Eles estão roubados. Roubados. Muito fácil. Dona do mapa, usa cheater aí. Tô com a embote aqui. Caramba. Ó, tá 1x1 então, hein. Beleza. É isso mesmo? É 1x1. Ó lá. Boa, Enzo. A gente consegue, cara. Consegue não, consegue não. Consegue sim. Aí, meu Deus. Cara, bora, bora, bora acabar correndo agora. 3 minutos é muito tempo. Oi. Oi. Bora, mano. Oi. 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 Nossa, eu toquei. Nossa. Nossa. Enzo, essa é nossa, Enzo. Não vai dar não. Easy gate. Sai! Ai, tomei. Tomei na cabeça, velho. Tomei mais um, eles tão no dono do canal. Eles tão girando no dono do canal. Tomei mais um, eu toquei. Espera. Meu Deus do céu. Ai. Ai, não. Pode ir não, Mikasa. Você também tem que... Não. Ai. Meu Deus do céu. Não. Como é que eu morri agora, eu não sei. Não. Mala que não tá contando. Sai, Mikasa. Vai pra trás. Ai. Boa. Tem na Mikasa. Ai. Boa. Eles tão na vida, eu acho. Tão não, tão não. Tô na... Tô com muita vida aqui. Ai. Ai. Ai, caraca. Sério, velho. No ar, Mikasa. Sai. Não sei nem o que eu tô fazendo. Mano, eu tô só indo, velho. Ui. Nossa, duas balas, quase. Mano, um minuto. Não, sai. Ah, eu tomei. Não, 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 não. Não, 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 não. Tentando. Ai. Não. Entra no campo. É difícil. Sai, cai. Não, vai. Vai. 45 segundos, Renzo. Você consegue, cara. Certeza. Nossa, quase. Não, você consegue, velho. Vai em linha ré. Dá uns... Dá uns... Dá uns... Aí. Ai. Não, sai fora. Eu vou ficar olhando pra vocês pra não tomar tiro na... Na busão, porque... Mais um tiro ali e já era, mano. Aê. Ah, não. Aê. Nossa, pô. Eu vou banir o meu auxiliar que montou esse mapa e colocou 3 minutos, entendeu? Bom. Eu vou banir ele. Eu vou contratar outro. As 2 minutos e 50 vocês já tinham ganhado duas. É. Então já tinha ganhado o mapa, já. Ô, Enzo, sabe o que é o problema? Hã? A gente tá na desvantagem, cara. Porque a próxima... Se a gente ganhar essa, a gente empata. Só que aí a próxima, eles que vão atirar, entendeu? Uhum. E aí a gente fica na desvantagem. Porque eles podem ganhar. Porque eles vão estar no mais fácil que é o atiradores. Ai. Nossa. Agora, se eles ganharem essa, Enzo, a gente perde, viu? É, então. Eu vou... Nossa. Nossa, que bala. Eu acertei. Nossa, eu tô... Eu tô vesgando, eu tô vesgando. Continua assim, continua assim. É a pegada, é a pegada. Acertei. Nossa, o Segara tá indo. O Segara tá indo. Ai. Nossa, eles dois nasceram no mesmo lugar, né? O Segara tá indo assim, ai. Ai. Não. Não, recarga, 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 recarga. Ó, peguei o homem. Peguei o pai. Mais um do pai. O pai caiu. Não, ele é meu, ele é meu. Ele é meu. Eu tenho que me vingar. Não, recarga. 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 Já era. Um minuto e cinquenta. Falta muito, o Segara queria dizer não. Ó. Boa, moleque. Ganhamos o respiro. Ó. Se fosse dois minutos, eu e o Enzo já tinha ganho e vocês já tem nem discussão. Mas Enzo, agora é a hora, velho. Se eles ganharem essa, a gente perde, mano. A gente tem que sobreviver, mano. Tem que sobreviver. Se você fosse o Homem-Aranha, eu falaria pra você, dá seus pulos. É a nossa vitória agora. Vamo, vamo, vamo. Ai. Ai. O monto, aqui é respect the fire. Não, respect nada, velho. Respect the bats. Ai, ai. Olha lá. Nossa. Beleza? Nossa Senhora de bebeza, velho. Não. Ai. Mano, ele ficou voando, mano. Ai, pula. Ah, o assassino viciado, mano. Meu Deus do céu. Tá me achando de ruim? Tá me chamando de ruim? Ele sempre desvia das minhas balas. Nossa, boa. Eu sou profissional de fugir desde 2013. Quando eu vou jogar Fortnite com... Ai, nossa, eu tomei três balas de uma vez, velho. Olha lá, ele voando. Não! Não! Sai! Ele tá indo no cano. Ele tá indo no cano. Dizem que se você... É um easter egg. O pai ir pro Cegara. Se vocês pularem na piranha que tá lá embaixo, vocês ganham o jogo direto. Tenta aí, mano. Prova aí. Se eu vencer essa, deixa eu mostrar pra você. Certeza. Eles ficam dando olé, velho. Olha lá. Fica no cano. Já vimos que é o fraco deles, cara. É o cano, é o cano. É o cano, é o cano. É o cano, é o cano. Fica entrando no cano. Olha lá. Nossa, mano. Ele não pode ganhar. Não pode, não pode muito. Agora. Foca, foca no monta. Vai, o monta tá comendo as idas. Não, sai fora, sai fora. Não. Não monta, cara. Não monta. Ele tá comendo as idas. Olha ele, olha lá. Não, não. Eu tô bem, eu tô bem. Eu tô aqui, ó. Olha lá. Vambora. É... A mãe é o cano, cara. Acertei, mas não acertou. Ele ligou o hack. Agora ligou o hack. É, ele não vai. É, ele não vai. Olha, o Segara falou que eu sou ruim. Agora eu fiquei pistola também, tá vendo? Não falei certo. Ah, não! Não! 30 segundos. 30 segundos, é isso? Fica no cano, fica... Fica entrando no cano, velho. Fica entrando nos canos. Não para de entrar nos canos. Ui, o quadro acerteu o bar. Fica entrando nos canos, cara. Ai. Vai lá. 10. Você consegue. Não para de entrar nos canos, Enzo. Sério, nos canos. Não para. Não corre. Não. Ah, mano. 4... 3... 2... 1... Ah, mano. Não acredito nisso. Mano! Enzo, bate aqui, cara. Vai lá. Moleque. Vamos ver quem matou mais. Vamos ver quem vai levar o troféuzinho de... Como é que chama aí? Sei lá. Top Killers. Ei! Oh! Olha esse pai. Olha esse pai, mano. Pô, lembrando que eu tô com um lag, hein? 120 de lag, hein? O cara é um gênio. Não, verdade. Ele tá em Orlando, mano. Olô. Retorne pro lobby, retorne pro lobby. Galera, então é isso. O canal deles estão na descrição do vídeo. Cola lá, tá bom? Muito da hora. Se vocês gostaram desse minigame do Fortnite, galera, deixa o likezão mesmo. Mil likes é a nossa meta. Eu já trago outros vídeos interessantes pra vocês de Fortnite também. Outros mapas com Pokémon que eu tô pensando. Outro minigame de Super Mario que eu pensei também. Muito legal. E se você quiser ver aqui, ó, essa família Betzão aí. Esse collab absurdo. É o crossover com o pai, com a Chácio Segara. É só deixar esse likezão aí, tá bom? Valeu, família. Obrigado aí, velho. Vocês três aí. Tamo junto. É nóis, galera. Tamo junto e fui. Tchau.